Galerinha, tô procurando a salve ao deserto aí, ó, a essa plantinha aqui, tá? Você vai encontrar ela aqui próximo de Tamboid, vou tá mostrando o mapa aí pra vocês. Bem aqui onde eu tô, ó. Arco um pontinho aqui, dá a TV pra Tamboid, vem pra cá e tem uma outra localização aqui perto. Vou mostrar pra vocês aí. Mais um ponto aqui. A gente saiu dali. Só vim andando nesse corredor aqui perto da estrada que você vai achar mais salve ao deserto. Salve ao deserto. Fechou? Espero que tenham curtido essa dica aí. Deixa o like, se inscreve, fui!